Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que nos acompanha no canal Eletro Estamos de volta aqui na nossa bancada com mais uma fonte, que deu um problema, que um cliente nos trouxe aqui E o problema dessa fonte é que o computador reinicia toda hora Hora liga, mas hora não liga e quando está entrando no Windows, ela já fica reiniciando Volta pro início de novo, quando começa a entrar no Windows, reinicia de novo É uma fonte da marca Satélite, modelo LC-B500E, tá? Essa fonte aqui, ela é uma fonte de 250 watts de potência E pessoal, eu tenho notado que ela é um computador bem antigo já E essa fonte está bem suja por fora, tá? Eu já percebo que a manutenção dela já faz muito tempo que não é feita E a gente vai abri-la aqui pra poder ver qual é esse problema, tá? O que está acontecendo com essa fonte que ela não está funcionando da maneira que devia funcionar Temos aqui uma etiqueta 11 de 11 de 2005 Então só pra essa etiqueta aqui já dá pra ter uma base de quão antiga essa fonte ATX é E provavelmente aqui os componentes já estão cansados, já estão desgastados E por isso que está ocorrendo esse problema, tá? Então vamos colocar aqui a nossa fonte Vamos ligar a fonte aqui usando o nosso jumper, tá? Que eu sempre mostro pra vocês aqui Vocês podem usar um clips, tá? Quer ver? Eu vou pegar aqui um clips pra vocês entenderem Deixa eu pegar aqui o meu estanho Pra ligar a fonte vocês fazem um jumper no conector PSON e no fio terra, no fio preto Então eu vou utilizar aqui o meu ferrinho de estanho Vou cortar um pedacinho aqui Vocês podem fazer um jumper utilizando um araminho ou um clips, tá? Pra poder estar ligando esse conector power on Com o conector do terra Que é esses dois aqui, ó Então você vai estar conectando aqui o fio verde, né? O conector do fio verde com o fio preto que fica do lado aqui Qualquer um dos dois, tá, pessoal? O que importa é você conectar o... Esse pino aqui Que é o fio verde com o fio terra Tanto faz, da esquerda ou da direita Isso você tem que ver aí na sua fonte Qual o fio terra, tá? Geralmente esse da esquerda aqui já é o terra Bom, conectando aqui e ligando na tomada A fonte já vai iniciar sozinha Mas eu tinha uma placa-mãe usada aqui Então eu fiz esse próprio conector aqui Utilizando uma placa-mãe Eu criei um jumper aqui, tá? Então eu não utilizo esse clips aqui Porque eu já tenho esse jumper Então eu vou conectar aqui O meu jumper Ele só encaixa na posição correta Aí eu vou pegar aqui o conector de energia Vamos conectar aqui a nossa fonte em 115 A chave na posição 115 volts, tá? 110 aí Que é o mais comum Bom, conectamos aqui a nossa fonte Por que ela não ligou ainda? Porque eu tenho aqui na minha bancada Eu tenho duas lâmpadas em série Eu utilizo aqui Quando a fonte está em curto Então essas lâmpadas em série Não permitem que o disjuntor da minha casa desarme Ou que ocorra algum curto-circuito, entendeu? Porque muitas vezes você pega uma fonte que está em curto Mais pra frente, em outros vídeos Eu explico mais sobre essas lâmpadas em série Então eu liguei aqui já o conector de energia Já conectei aqui o jumper E agora eu vou acionar aqui a energia Notem que a nossa fonte ela ligou, tá? Porém ela está com um barulho Fora a ventoinha que está barulhenta Não sei se vocês conseguem notar Ela está emitindo um chiado bem fino Dentro da fonte Geralmente, pessoal Esse chiado, pela experiência que eu tenho Vem de capacitores estufados, tá? A gente vai confirmar aqui Abrindo a nossa fonte Eu vou tentar aproximar um pouco ela aqui Pra que vocês possam ouvir esse barulho Pra que vocês possam ouvir Eu vou travar aqui o meu cooler Pra que o cooler da fonte não gire E vou ligar ela pra vocês ouvirem o barulho Tá, pessoal? Esse é o barulho que faz Quando os capacitores estão estufados Geralmente é capacitor estufado Vamos abrir agora a nossa fonte Vou desligar aqui Tô minha lâmpada em série Automaticamente a energia para aqui na nossa fonte Vamos desmontar ela então Pra ver como está a situação dessa fonte Pra remover é muito simples Como eu sempre explico, né? Você vai remover os quatro parafusos principais aqui Da carcaça da fonte Após o pessoal remover esses quatro parafusos aqui A carcaça da fonte sai facilmente, tá? Pessoal, como eu já havia explicado Essa fonte é uma fonte antiga, tá? Eu não sei quanto tempo Ela está em uso sem manutenção Mas a realidade é que ela está imunda Ela está extremamente suja essa fonte aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui Mais próximo da câmera Pra vocês verem a condição dessa fonte Evitem, tá, pessoal? De colocar a mão aqui dentro Quando vocês forem fazer manutenção das fontes ATX A não ser que vocês já tenham descarregado Os principais capacitores aqui de filtragem Os capacitores de filtro da fonte Porque esses carinhas aqui Eles acumulam carga, pessoal Eles acumulam cerca de 150 a 170 volts, tá? Cada um desses capacitores aqui Então, como vocês podem notar A fonte está extremamente empoeirada Provavelmente há muito tempo que não é feita a manutenção Nessa fonte aqui Ou talvez nunca foi feito, tá, pessoal? Então, agora imagine um componente eletrônico funcionando Durante anos a fio Não sei qual foi o fluxo de uso desse componente Mas, assim, deve ter sido usado anos a fio Então, esses componentes acabam desgastando Desgastando, aquecendo, desgastando E, como de praxe O primeiro passo aqui é a inspeção visual A gente vai limpar essa fonte aqui Fazer a higienização dessa fonte E fazer a nossa inspeção visual Procurando por capacitores estufados Fusíveis rompidos No caso aqui o fusível nosso não está rompido Porque a fonte ligou Mas, assim, coisas visíveis Defeitos visíveis O que eu pude notar aqui É que já existe aqui um capacitor estufado, tá? Na minha análise visual Vou tentar dar um foco aqui Esse capacitor aqui do cantinho Ele está estufado Pouca coisa, mas está Então, a gente vai fazer a limpeza E depois a gente volta com o vídeo Bom, pessoal, nós voltamos aqui Já realizamos a higienização da nossa fonte Da nossa placa, tá? Então, vocês podem notar aí a diferença Que está agora A placa Totalmente diferente Totalmente limpa, tá? Nós removemos também aqui Os capacitores de filtro, tá? Da fonte daqui e daqui Removemos aqui No total, quatro capacitores Que eu vou mostrar pra vocês aqui Já adiantei essa parte também Porque, como eu falei no vídeo anterior Os nossos capacitores, eles estavam Apresentando, já de forma visual Uma aparência estranha Eles estavam meio estufados Eu até retirei aqui os dois Pra vocês poderem ver Os dois capacitores aqui Que eu removi Eles estão estufados, tá? E na realidade eu removi todos, né? Mas esses daqui foi o que eu Encontrei o defeito neles Então, só pra vocês Ficarem aqui uma aula mais prática Eu vou ligar aqui O meu multímetro da ICAR Vou colocar aqui na Na escala de capacitância Pra gente poder Medir a capacitância Desses dois capacitores Que eu removi aqui, tá? Só pra vocês estarem Verificando Então vamos medir aqui Primeiro esse capacitor Ele é um capacitor Deixa eu dar um foco Pra vocês poderem ver Ele é um capacitor De 1000uF De por 10V, tá? Vamos ver aqui Como ele tá apresentando Vou primeiro descarregar Aqui o capacitor Encostando A extremidade do multímetro Aqui E agora sim A ponteira negativa No pó negativo Do capacitor E a ponteira positiva Aqui no pó positivo Deixa eu tentar Aqui dar um foco Note pessoal Que ele tá dando 420, 410uF Porém Esse é um capacitor De 1000uF Então ele tá bem abaixo Da capacitância Foi por isso Que a gente isolou ele E tirou da nossa fonte, tá? Agora vamos testar o outro aqui Vou deixar ele até aqui do lado Pra não misturar Ele tá estufado Esse outro aqui também Ele é um capacitor Do mesmo valor, tá? Ele é 1000uF De por 10V Então vamos testar ele aqui Agora pra ver Se ele também tá apresentando A capacitância Alterada Tô descarregando ele aqui Na realidade Eu já testei, tá pessoal? Tá falando Vamos testar Pra vocês acompanharem O processo que eu não fiz Aqui durante o vídeo Mas eu vou tirar aqui Vou medir aqui E mostrar pra vocês Aqui ele tava apresentando 410uF Esse daqui tá apresentando Metade 520uF 510uF Então pessoal Ele tá muito Com a capacitância Muito alterada Então foi por isso Que a gente isolou Esses dois capacitores aqui A gente não vai usar, tá? Isso daqui é lixo Eu só guardei pra mostrar pra vocês E eu testei os que estavam Eu substituí dois Dois capacitores aqui Eu substituí E esse de 16V Aqui por 1000uF Esse 16V aqui 16V por 1000uF Ele tá bom Então como eu testei Ele apresentou A capacitância correta Eu vou Voltar ali na fonte Esse daqui também Tá? Também tá com a capacitância Ok Esse daqui Foi os que eu peguei Pra substituir esses dois aqui São os de 1000uF Por 10V E esse daqui É o de 1000uF Por 16V, tá? Então agora O que a gente vai fazer? Qual que é o próximo passo? Ah, antes que eu não esqueça Eu também testei Esse pequenininho aqui, ó Ele é 470uF Por 16V, tá? Então eu vou testar Esse que tá funcionando Pra vocês verem a diferença, pessoal Então eu vou Descarregar ele aqui Da mesma maneira Que eu fiz com os outros, né? Fazendo um curto Aqui no terminal Agora aqui A ponteira negativa No polo negativo Do capacitor E a ponteira positiva No polo positivo Opa Acabei de constatar Um problema aqui Eu acho que eu não tinha Medido esse capacitor Aqui, pessoal Porque ele é 470 Ele tá apresentando Apenas 200 e pouco Aqui Não me lembro Agora se eu testei A hora que eu tirei ele Da fonte Deixa eu medir de novo É, realmente Esse daqui também Tá variado Ele tá apresentando Bem a menos Do que era pra apresentar Então a gente vai Descartar também Esse capacitor A gente vai substituir Por um capacitor Que esteja bom, tá? Aí o que a gente vai fazer? Eu já vou Substituir esse capacitor E vou Testar esses dois Capacitores de filtro Aqui da fonte, tá, pessoal? Aí eu vou Tirar eles aqui E já volto com o vídeo Bom, pessoal Eu já encontrei aqui O capacitor, tá? Que substitui o outro É um capacitor De 470 microfarad Por 16 volts Esse daqui tá bom Então eu vou separar Aqui os nossos capacitores Que serão usados, né? Na montagem Já descartei os outros Que estavam com problema E agora Pra ficar Pra vocês poderem acompanhar O processo Eu vou remover Aqui os capacitores Esses capacitores de filtro Ambos capacitores Aqui, pessoal São de 470 Por 200 volts Tá? Então Pra remover Aqui os capacitores Eu vou utilizar O sugador de solda, né? Tô utilizando também Um ferro da Icar 60 watts Então a primeira coisa Eu vou adicionar Um pouco mais de solda Aqui Primeiro eu vou Estanhar o meu O meu ferro de solda Aplicando o solda Aqui na ponta dele, tá? Vou fazer isso aqui Em cima da Minha esponjinha Pronto, pessoal Olha A ponta do ferro Já tá estanhada Agora eu vou aplicar Um pouco mais de estanha Aqui Nesse capacitor Pra poder Mais fácil Sugar aqui Com o sugador Pronto, pessoal Já removemos aqui O nosso primeiro capacitor Notando que eu já Descarreguei esses capacitores Tá, pessoal? Não tentem manipular A fonte aqui Sem estar descarregando Esses capacitores Vocês têm que primeiro Descarregar esses capacitores Utilizando a ferramenta Que eu já ensinei Aqui no canal Ela é bem fácil De confeccionar É um resistor Na realidade Que você aplica Ali pra ele estar Descarregando Pra que você não Corra risco De tomar nenhum choque Tá, pessoal? Agora eu vou fazer O mesmo procedimento Aqui com o outro Esse daqui Ele estava Uma cola Por isso que ele demorou Um pouquinho mais Pra sair Porque Tem uma cola Aqui Ou é cola Ou é fluido Que vazou dele Tá, pessoal? Mas eu acho que é cola Pela consistência dela É uma cola Que tinha aqui Na montagem Da fonte Foi utilizada Uma cola Bom, então vamos lá Eu sei que esses Capacitores já estão Descarregados Tá Vou colocar aqui Na escala de Corrente contínua Mil volts Só pra vocês poderem ver E vamos medir aqui Note que os capacitores Estão totalmente descarregados Então vamos voltar aqui Pra escala de Pra escala de Capacitância, né? Você pode medir Tendo um capacímetro Tá, pessoal? Só que eu tô usando Aqui o meu multímetro Da ICAR E que ele já tem A escala de Capacitância Então vou medir aqui Colocando a ponta preta Que é a ponta negativa Na parte negativa Do capacitor Geralmente ele vem aqui Indicado Com essa lista Aqui do lado Tá, com sinal de menos, tá? Ele tem que apresentar 470 Microfáreds, pessoal 360 350 Então você vê que Esses capacitores Pelo visto Aqui já estão Bem gastos 350 Então, pessoal Esses capacitores Aqui também Estão bem Defasados Já Estão bem gastos Eu vou substituir Eles por dois Capacitores novos Tá ok? Bom, pessoal Nós já soldamos Aqui Todos os capacitores Vou mostrar pra vocês Os capacitores Eletrolíticos Já estão soldados Aqui, né? Também os capacitores De filtro da fonte Substituir todos Inclusive Esse de 470 Microfáreds Substituir também Do lado Desse pequenininho Aqui Do lado Desse capacitor De 470 Tem ali Um Tem aqui Um espacinho Pra um resistor Tá? É que não tá dando Pra vocês verem Eu vou mostrar Aqui com a chavinha Deixa eu pegar Aqui Vou pegar a caneta Aqui Ó Não sei se consigo Focar Bem aqui, ó Bem aqui, ó Tem um lugar Tem um resistor Bem aqui Onde eu coloquei A caneta E quando eu desmontei Ele tava colado Nesse capacitor Aqui Com uma cola, tá? Que é essa mesma Cola aqui, ó Tava colado aqui Então ele tava soldado Aqui, mas a cola Caiu por cima E caiu por cima Dele também E ele tava Com uma parede Torrado, tá? A cola tava preta Então o que eu fiz? Eu dessoldei ele Do circuito E testei ele Também a resistência, tá? É esse resistor Aqui, ó É o resistor De 270 Se eu não me engano, tá? 270K Que eu medi E primeiro vi O padrão aqui A tabela de cores Pra saber o valor dele E depois medir No multímetro E apesar da cola Tá com a aparência De torrada Ele tá com a resistência Ok Então o que a gente vai fazer É soldar ele de novo No lugar E depois eu volto Com o vídeo Pra mostrar pra vocês Olha, pessoal Eu já soldei de novo O resistor Não sei se vocês estão Descendo Essa fonte aqui Ela tava desligando Reiniciando toda hora As tensões delas Estavam caindo, né? Principalmente de 5 volts E a tensão de 12 volts E ao abrir essa fonte A gente notou Que ela tava muito suja E que os capacitores Estavam estufados Então a gente realizou A troca dos capacitores, tá? Esses que estavam estufados Aqui Os capacitores de filtro Alguns deles De 10 volts Por mil microfarads Outros de 16 volts Esse daqui Foi de 16 volts, tá? E trocamos também Esse pequenininho aqui Que é de 470 microfarads E na análise Que a gente fez Notamos também Que os capacitores De filtro aqui De entrada Da nossa fonte De 200 volts Eles estavam defasados, né? Defasados não Eles estavam apresentando A capacitância Menor do que a indicada Eles estavam estragados, né? Então a gente fez a troca também Notem que Além de toda a troca Que foi feita Foi feita Uma higienização na fonte Então ela ficou super limpa Nós fizemos também Aqui a manutenção Na ventoinha, né? Na fan Inclusive aqui no canal Tem um vídeo Ensinando como fazer A manutenção Um vídeo exclusivo Ensinando a fazer A manutenção de ventoinhas, tá? Como lubrificar Desmontar A desmontar ela e tal Então aqui fizemos Todos os reparos, né? Necessários Também voltamos aqui A soldar o resistor Esse resistor aqui De 270K Voltamos a soldar Esse resistor aqui E... Agora vamos ligar a nossa fonte Pra verificar Desculpem, tá, pessoal? Não é 270K É 270 Ohms O resistor Só corrigindo aí Então depois de soldar Todos esses componentes, né? Depois de fazer Toda essa manutenção A gente conectou aqui O nosso testador de fontes E vamos ligar A nossa fonte na energia Afim de efetuar o nosso teste Bom, pessoal Conectamos aqui A nossa fonte na energia, né? Eu vou ligar o meu switch Que eu tenho uma lâmpada Em série aqui Eu vou ligar Pra gente poder testar a fonte Notem que a ventoinha já girou A fonte ligou E as tensões aqui Estão sendo apresentadas No nosso testador de fontes Aqui, pessoal Então as tensões estão ok Apesar de estar apresentando aqui No 12V Está apresentando 11.7 E... Aqui, por exemplo Está 3.3V Normal Aqui no 12 Está apresentando 12.1 5.2 Tem uma variação Uma tolerância aqui, pessoal De até 10%, tá? Então não precisa estar apresentando Exatamente 12V Tem uma tolerância De 5 a 10% Dependendo do modelo De fabricação da fonte Então a nossa fonte Voltou a funcionar As tensões estão ok E notem que não está mais Caindo as tensões Estava caindo bruscamente As tensões De 3.3V E de 12V A de 3.3V Caia pra 2V A tensão de 12V Estava caindo bastante também Agora aqui já estabilizou bem Tá? Não está mais apitando Aqui o nosso tester E é isso aí, pessoal Mais uma fonte consertada Reparada E espero que vocês tenham gostado Deixem o like de vocês Pra ajudar o canal E até a próxima E até a próxima Tchau! 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 Tchau!